Olá meus parceiros, tudo bem? Seja bem-vindo ao vídeo do Rafael Fujita. Família, eu faço live direto, entendeu? Então se você quiser aparecer, pode aparecer. Eu faço live aqui, na semana eu faço bastante. Só que no dia que eu não for fazer live, eu falo, né? Não vai dar porque tal, tal, entendeu? Eu vou deixar avisado, dia 21 de abril vai ter drift aqui no Japão. Eu vou estar indo fazer um live pra vocês, entendeu? Fazer live e vídeo, fazer dois, entendeu? Igual outra vez que teve drift, eu fiz live e vídeo. Então acompanha aí que bagulho vai ser da hora, entendeu? Então um forte abraço e bora pro vídeo. Chegou o negócio da Amazon, chegou o negócio da Amazon, yeah, 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 yeah. E aí, ó, compramos um linceador de escape. E aí, ó, tá bem aqui, ó. Família, eu vou colocar isso aqui na moda, porque minha moto tá berrando demais, entendeu? Vou colocar isso aqui, certo? Minha moto tá berrando demais, no Japão, berra muito, né? Muito bom, né? Mas, que, assim, pro vídeo, não sei se dá pra ver muito, mas minha moto tá berrando pra caramba, entendeu? Então, vamo lá, colocar isso aqui na moda depois. Vou tomar um cafézinho, depois vamo lá fora pra ver se esse daqui realmente funciona. Aí, ó, eu vou falar aqui o porquê que eu vou silenciador da minha moto. É que, ó, ó, tem dois motivos. Primeiro, no Japão não é muito bom o barulho, entendeu? Tipo, barulho, tipo, moto barulhenta é muito considerável como se fosse um cara mau, entendeu? Então, por isso que eu vou silenciar. E outro motivo é porque, assim, pra quem não sabe, eu faço faculdade mecânica. Aí, na faculdade, você estudou a ser mecânico, entendeu? Não pra fazer coisa ruim. Você aprende pra fazer coisa boa, entendeu? Tipo, arrumar carro, arrumar... Eu gosto do barulho, né, eu creio que muita rapaziada também goste do barulho. Só que eu, infelizmente, vou ter que colocar um silenciador na minha moto, entendeu? Pra ficar tudo bonito, pro pessoal não ficar bravo comigo. É isso aí. Tomei aquele café reforçado e vamo lá. Pô, não parece que hoje vai chover, não parece. Não parece chover lá fora. Nossa, porra que não chova, né? Eu vou trocar bagulho de escape. Olha, eu vou mostrar antes e depois, né? Tomara que muda, né? Porque, assim, eu queria mais mudar o... Eu queria mais... No silenciar a moto. Por quê? Porque a escola... Na minha escola, na minha faculdade... É uma faculdade mecânica. E mecânica, na verdade, não pode fazer coisa ruim. Tipo, rebaixa lá. Rebaixa até o chão. E fim de semana, na cidade... É claro que eu vou tirar o bagulho, né? Vamo lá. Vou me trocar rapidão pra eu poder ir lá fora e poder testar. E parece que eu gostei do meu som, tá? Não sei se isso é sol, se é dublado. Mas vamo lá fora. E bora. Aqui está. Vamo bora então. Leva a chavinha. Deixa a gente bagulhar aqui, ó. Deixa a chover. Deixa aqui mesmo. Passa muito frio. Vamo arrancar a moda aqui. Primeiro, vamo dar a voltinha pra ele. Com ele, né? Hoje tá com um solzinho louco, ó. Oh, solzinho bom. Vamo dar a voltinha pra ele. Vamo. Vamo ver se... Simuda. Vamos lá Vamos lá Vamos lá agora trocar aqui o escape Acho que não deve estar tão quente Aí Outra vez medir a mão Nossa, queimei minha mão Vamos arrancar esse escape aqui Olha o negócio Olha aquele negócio É pra entrar nessa parte aqui Eu vou arrancar pra vocês verem melhor Ok, vou arrancar o escape né mano Arrancar o escape E Só o cano Calma aí, eu vou ligar pra vocês verem Vamos lá Vizinhos, me desculpem Mas eu vou ter que ouvir só o cano Ai 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 Vou ligar, já vou desligar Mano, é isso aí Meu Deus do céu Calma aí, calma aí Isso é maldade Caraca, que louco mano Será que eu vou ter coragem de Assim pra cidade Mano, os caras vão empreender Vão Matar Aqui ó Esse negócio que eu comprei Vou colocar aqui ó Ó A barilha vai sair só pra esse buraquinho Porque aqui tá tampado Então vai ficar muito silencioso Aí troco ó Minha mãe tá filmando aqui ó Vou colocar a famosa que eu comprei Vai ter que assim ó Aí ó Nossa, o baguio vai perder muito barulho Ei, tem muita terra Não Depois eu vou ter um Caraca É de boa Entrou muito tempo Mas tem problema não Não que faz esse negócio Olha, tá aqui ó Assim não é Assim Aqui ó O puder Do Alafador Nem sei dizer que é Bufador ou silenciador Então eu vou botar aqui ó Peraí Vai que coloca Viu Tá Entra 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 Grum F*** Ok Mas não é fácil não Acho que não é fácil Anh Mas tem cara Segunda Two ? Agora Uma Outras financials Abre Uma 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 Bogue partiu buscar o meu irmão aqui ó, a escola do meu irmão pode ver e vamos pra ele chegar não gravar as questões, não é mancada aqui ó aqui é onde o carro faz educação física, tá cheio de carro, não sei porquê acho que hoje tem alguma coisa e a gente não sabe quando o meu irmão chegar eu vou gravar ele eu buscando de moto, né só que, assim, pra quem tem car quem acabou de tirar a carta tem que ficar um ano sem colocar alguém na garupa eu só posso colocar alguém na garupa mês nove, mês, oito, não lembro, mas é por aí acho que é agosto e por aí aí eu vou ter que né, colocar alguém tá indo, alguém tá indo nossa mcdonalds não, é menina tem aquele mc lindo não, mas não, parece que ai, o batim é o zampado como é, minha batata rapaz, ela aí, vendo, batatinha vamos fazer ai, mano foi minha, mano foi minha, mano sente o carro ai spiderman sai aqui, ó aqui, aposentado ó é muito bom, ó esse molho aqui é diferenciado ó, foi muito bom olha o meu dedo não, gostou gostou então deixa inscreva no canal deu aqui, ó vou fazer até carinho pra vocês é nóis, tamo junto rapaziada muito bem pra todos os rapaziada que tá acompanhando de coração mesmo aqui, ó é nóis tamo junto e é isso aí até o próximo vídeo ou próxima live é nóis